Olá, sejam bem-vindos a mais um Banda Básica, um podcast um Bandeiros. E hoje eu não tenho texto, realmente nada, nada, nada preparado. Não tenho uma pauta preparada e pré-determinada como faço de costume, mas eu vi algumas questões essa semana e algumas coisas que vieram acontecendo ao longo dos dias que às vezes me fazem questionar e eu resolvi falar sobre isso no podcast de hoje. Mas antes de mais nada, deixa o teu like, curte, compartilha e faça do Banda Básica o seu podcast dentro e fora do terreiro. Vamos lá. Eu vi um irmão outro dia falando o que que acontecia que ele trabalhava com uma entidade ligada à linha de prosperidade, que deveria trabalhar com prosperidade, mas a vida dele é bem difícil, ele passa por várias privações, momentos. E isso é dúvida de muitas pessoas e infelizmente acaba que muita gente acha que a religião está aí para nos servir. Então, é barganha, livre comércio. E a questão é muito maior do que isso. Recentemente a gente teve uma situação aqui com um dos nossos pets, onde aconteceu um acidente, ele acabou se machucando e às vezes passa pela cabeça da gente, nossa, por que tem que acontecer essas coisas, por que elas devem acontecer, por que acontece com a gente, tu faz tudo certo, tu procura ser uma pessoa boa, tu procura ajudar os outros e às vezes as coisas acontecem. Aí é para a gente ver o quanto a gente está atrelado ao conceito de comércio da fé. É momentos onde a gente acha que a espiritualidade precisa nos oferecer algo em troca. E é triste, mas a gente precisa pensar o seguinte, isso não é fé. Isso é troca, é uma barganha. Fé é você acreditar em algo que você não está vendo, mas você confia e você sabe que está lá e que de alguma forma está te olhando e vai te amparar, te trazer conforto. Mas a vida, a vida ela é cheia de percalços, ela é cheia de dificuldades e muitas delas a gente acaba passando e inclusive desafiando a questão da fé que nós temos. Inclusive, muita gente acaba achando e acreditando que estão sendo abandonados. E aí, às vezes, eu preciso me perguntar aonde está a fé dessas pessoas. Mas aqui é um ponto muito importante que a gente precisa debater e nós precisamos começar a despertar. Eu mesmo, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, eu tenho passado muitas dificuldades com questão profissional. Inclusive, fiquei um grande período aqui sem um trabalho, sem uma atividade para prover meu sustento. Mas em momento nenhum isso me coloca a querer justificar ou cobrar da espiritualidade porque não tem feito nada por mim. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que preciso agradecer e tenho certeza que tudo vem na hora certa. Então, as dificuldades aparecem, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao longo dos anos a minha vida mudou muito, graças à fé, graças à espiritualidade. E mudou bastante, mudou da água para o vinho. Quem me conhece, quem conhece a minha história, a história da minha família, nos acompanha desde sempre, sabe o quanto a gente mudou. Não temos a vida que queríamos, não, realmente não. Nós vamos ser hipócritas, que todo mundo quer viver bem, viver confortavelmente, poder prover bem tranquilo. Eu não quero luxo, não quero ostentação, mas eu gostaria realmente de estar em uma condição melhor. Entende? Então, a gente não pode ser hipócrita também e dizer que não, que isso não acontece. Acontece sim. Mas aí, como eu vejo toda essa situação, eu entendo que as coisas mudam no momento em que nós estamos prontos para entender e aceitar quem nós somos, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre os adioguns aqui. E os adioguns, eles estão severamente e muitas vezes diretamente ligados às questões que acontecem na nossa vida, que nos é dificultoso, né? E eu entendo, eu comecei a perceber que no momento em que nós superarmos as dificuldades que temos para nos entender e para melhorar como pessoas, a nossa vida começa sim por esperar. Ela começa a melhorar. Vários aspectos na nossa vida começam a mudar. Mas a gente precisa se livrar da influência desse mal, dos adioguns, né? A gente precisa se livrar da soberba, da ganância, da inveja, da maldade, dos vícios, né? E ao longo da jornada, essas tentações, elas aparecem na nossa vida. E parece que quanto mais você está ligado à espiritualidade, mais provações aparecem, né? Mas é nessa hora que a gente tem que se fixar e se firmar na nossa espiritualidade, na nossa fé e buscar essa força para fugir desta influência negativa e transgressora dos adioguns, da fofoca, da inveja, da soberba, da maledicência, da mentira, né? Da maldade, do ódio, da vingança. Então, a gente precisa se livrar desses sentimentos para poder prosperar na vida. E quando entendermos que esses são momentos que nos dão para que a gente entenda e melhore como pessoa, como ser humano, entendamos que estamos aqui para estender a mão, para amar os nossos irmãos, para buscar fazer do nosso lugar um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas e aceitas e que todos se sintam bem amparados. A partir do momento em que eu me preocupar de como o meu irmão está, como ele está se sentindo, e não apenas no que eu quero, certamente tudo ao nosso redor vai mudar. Quando nós nos desapegarmos dessas influências negativas que os adioguns veem para nos derrubar e nos ligarmos na força dos nossos orixás, na força dos nossos guias de Umbanda, certamente as coisas devem mudar e devem prosperar. Eu sei que isso é mais do mesmo, que isso é complicado e às vezes é repetitivo, mas é a única maneira que a gente tem para se tornar pessoas melhores. E aí, como eu falei anteriormente na questão da dificuldade que a gente teve recentemente com os nossos pets, a espiritualidade às vezes nos dá um tapa na cara. Quando a gente coloca em dúvida, a espiritualidade vem nos provar que a gente tendo esforço e fé, as coisas devem melhorar. Dito isso, logo em questão de horas, um dia, dois, a ajuda veio, os irmãos ajudaram, nos ampararam, inclusive pessoas de fora do país nos mandaram apoio, nos mandaram auxílio, nos mandaram ajuda e a gente consegue superar esses momentos difíceis. O importante é que estejamos bem, estejamos com saúde e a nossa família também esteja bem. É isso que eu quero que você entenda. Preocupe-se com você mesmo. Entenda que você tem muita coisa para mudar. Quando a dificuldade bate na tua porta, é porque alguma coisa em ti precisa mudar. Você precisa perceber porque essas coisas estão vindo até você. Entenda que talvez você esteja traindo ou agindo de maneira equivocada, que está dando margem para essa vibração ruim se aproximar e você deixa que as pessoas ruins e que as coisas ruins cheguem perto de ti, porque você ainda não entendeu que mudança você precisa para ser um ser humano melhor. E que ser humano você seria, que ser humano melhor você seria se não fizesse do lugar onde você vive um lugar melhor. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá.